Semana em que temos lua cheia em virgem, temos sol e mercúrio entrando no signo de peixes e temos um encontro interessante entre Vênus e Marte em aquário. Sejam bem-vindos a mais um Energias da Semana e nesse vídeo eu te conto os principais movimentos astrológicos que vão nos influenciar entre os dias 19 e 25 de fevereiro. Se você é novo por aqui e ainda não me conhece, eu sou a Nina Rize e esse é o Astrolife, um canal para você que quer trazer astrologia para o seu dia a dia de uma forma simples e descomplicada. Então, bora rodar a vinheta para a gente falar sobre essa semana. Nós começamos essa semana com o sol entrando no signo de peixes já na segunda-feira, no dia 19 de fevereiro, a 1h13 da manhã do horário de Brasília. Para começar já a trazer essa energia pisciana para este céu super aquariano que nós temos. E a entrada do sol em peixes, gente, marca também uma reta final de um ano astrológico. O sol fica em peixes até o dia 20 de março, quando ele vai entrar no signo de Ares e nós teremos o início do novo ano astrológico, o ano de 2024, que será regido por Saturno. Eu já falei um pouquinho aqui sobre esse ano, deixo até alguns vídeos que eu fiz aqui sobre a influência de Saturno neste novo ciclo. Mas o fato é que a entrada do sol no signo de peixes, além de já começar a misturar essa energia aquariana no céu com a energia pisciana, ela pode ter um clima assim meio de fim de ano, tá? Para mim, a gente tem três momentos do ano em que a gente tem esse clima de balanço, de fim de ano. O primeiro deles é o fim do ano mesmo, né? Dezembro, quando a gente tem o fim do nosso ano, do calendário gregoriano que a gente usa. Nós temos esse momento do fim do ano novo, fim do ano astrológico, que vai dar início a um novo ano astrológico, então o que acontece aqui em fevereiro, entre o dia 19 de fevereiro e 20 de março este ano. E temos também o mês que antecede o nosso aniversário, que a gente tem aquele balanço que a gente faz, o que foi bom e o que não foi, quais foram as coisas que deram certo, o que não deu. Então, a gente pode estar um pouquinho nessa vibe, nesse começo de ano, mesmo sendo começo de ano. Então, às vezes, aquelas metas, aqueles objetivos que a gente traçou para a gente lá em dezembro, novembro, em janeiro, a gente já vai começar a dar uma revisitada em tudo isso, né? E se você for pensar, março a gente já também começa a entrar, já completamos ali o primeiro trimestre do ano, então é um momento bacana da gente já começar a ir revendo o que já aconteceu esse ano. Para mim, está passando super rápido, então eu acho que a gente pode fazer, a gente pode ficar nesse clima um pouco mais introspectivo, num sentido de pensar no que a gente quer para frente. Ainda no Brasil, dizem que o ano só começa depois do carnaval, né? Então, o carnaval acabou, agora que a gente, de repente, começa a pensar mesmo no que a gente quer para o resto do nosso ano. E no dia 20 de março, temos o início do novo ano astrológico, então a entrada do sol em peixes agora marca este clima de um pouco de encerramento de um ano e um certo clima de balanço também da gente fazer quais são as coisas que estão funcionando, o que não estão, o que vai para frente, o que não vai, tá? E continuando com o contexto do céu, a gente ainda assim está com o céu bastante aquariano, tá? Temos Plutão, que está em aquário desde janeiro, para aquela longa temporada de 20 anos, que vai até 2044. Temos Mercúrio em aquário desde o dia 5, essa semana ele já muda para peixes. Estamos vivendo a lunação aquariana, a Lua nova em aquário aconteceu no dia 9 de fevereiro. Marte entrou em aquário no dia 13 e Vênus entrou em aquário no dia 16 de fevereiro. Então, ainda temos bastante, um céu bastante aquariano, pedindo novidades, pedindo mudanças, transformações, novos pontos de vista, novas perspectivas, revoluções, libertações. Como é que a gente pode olhar de uma forma diferente para algo que a gente faz sempre igual, ou para algo que está ali numa rotina, que de repente pode receber ali um olhar diferente, pensar fora da caixa. Então, essa energia do céu que está nos convidando a pensar mais fora da caixa, tá? E aí, ao longo de toda essa semana, de segunda-feira até sábado, então do dia 19 até o dia 24, nós vamos sentir a influência desse encontro entre Vênus e Marte, juntos em aquário, vão caminhar juntos, lado a lado, ao longo dessa semana. Vênus é o feminino, Marte é o masculino, é o casal primordial, eles são energias opostas, complementares, e são o símbolo da paixão. Então, tem de ser um período de muita energia, muita força de vontade e motivação para buscar novas parcerias, novos encontros, para estimular o nosso intelecto também, para buscar revolucionar os nossos relacionamentos, para buscar novos relacionamentos. Então, se você está em busca de um novo relacionamento, buscar de uma forma diferente. Se você está dentro de um relacionamento, de repente está caindo na rotina aqui e ali, como é que você pode aproveitar para ativar esse fogo da paixão, Marte e Vênus é o símbolo da paixão. Então, como é que eu posso revolucionar esse amor, esse relacionamento que já existe? E tem uma coisa muito forte de aquário, que é a questão da liberdade. Então, é um amor livre, é um amor para escolher estar ali. Então, é escolher estar em um relacionamento, é escolher as pessoas que te rodeiam, escolher estar num lugar, não porque se sente obrigada, ou porque precisa, ou porque tem que, mas é porque realmente aquilo flui e faz sentido para você. Então, tende a ser uma energia bem gostosa, fluida, e com uma grande oportunidade da gente pensar em novas perspectivas dentro deste campo de relacionamentos, também com uma energia para correr atrás das coisas que a gente quer. E lembrando que também pode ser em termos de valorizar bens materiais, finanças, dinheiro. É um aspecto bem legal para a gente correr atrás, né? Não só em termos de relacionamentos, mas Marte é o nosso impulso de correr atrás do que a gente quer, do que faz sentido para a gente. Lembrando que aquário também, esse encontro acontece em aquário, e aquário também tem a coisa da autenticidade, de coisas que fazem sentido para mim. E a Vênus, além de relacionamentos, também simboliza a nossa relação com dinheiro, com recursos materiais, e com os nossos dons e talentos. Então, eu olho para mim, para a minha essência, o que é importante para mim, o que eu valorizo, o que eu gosto, o que me dá prazer, onde eu me sinto bem e feliz, e aí eu tento direcionar minha vida para esses lugares. Então, acho que é um aspecto bem legal, bem positivo, que vai acompanhar a gente aí ao longo dessa semana. Temos na sexta-feira, dia 23 de fevereiro, Mercúrio entrando no signo de peixes até o dia 9 de março, então a gente sai de um Mercúrio em aquário, onde a nossa comunicação está super rápida, valorização do intelecto, mais acelerado, e entra no Mercúrio em peixes, que é um aspecto em debilidade planetária, segundo a astrologia clássica, porque Mercúrio rege o signo de virgem, e peixes é o signo oposto. Então, Mercúrio gosta de estar no signo de virgem, e no signo de gêmeos, que são os signos que ele rege. Quando ele está em peixes, ele está um pouco bem fora, um pouco não, bem fora da sua zona de conforto. Então, o Mercúrio em peixes não tem tanta clareza, então a gente pode, dentro das nossas ideias, da nossa forma de se expressar, da nossa forma de se comunicar, a gente pode estar com dificuldade de fazer a pessoa entender exatamente o que a gente quer dizer, a gente fica um pouco avoado, a nossa mente vai muito longe, a gente pode dispersar com mais facilidade, não tem tanta clareza, não tem raciocínio lógico, não é tão rápido e estratégico, como Mercúrio gosta de ser, quando ele está em gêmeos ou em virgem. Mas, tem um lado bom de Mercúrio em peixes, que é a coisa da sensibilidade, do lúdico, da intuição voltada para essa comunicação, e até uma grande oportunidade para as artes, para as questões mais lúdicas, artísticas, a gente pode, que nem eu falei, a gente pode se perder um pouco nas ideias, mas a gente pode muito explorar a nossa criatividade de formas diferentes, então o Mercúrio em peixes, ele gosta de fazer analogias, gosta de, de repente, musiquinhas, uma forma mais lúdica, de entender, de falar, de se expressar, de se manifestar, até poemas, poesias, coisas mais poéticas, desenhos, então, música, é um Mercúrio em peixes, faz a gente trazer um pouco da nossa sensibilidade, do nosso lado artístico, e do nosso lado intuitivo, para a nossa comunicação, Mercúrio em peixes no céu, é uma oportunidade, da gente aprender a entender, ou perceber, ou compreender, o que que o silêncio, está nos dizendo, é aprender a ler nas entrelinhas, do que não está sendo dito, mas está sendo dito, de alguma forma, então, é um aspecto em debilidade, não é um Mercúrio que está rápido, com raciocínio lógico, como ele gosta de estar, mas tem o seu lado bom, em que a gente pode trazer, para este período, em que Mercúrio vai ficar em peixes, a gente trazer esse lado mais lúdico, mais intuitivo, mais sensível, mais criativo, para a forma como a gente se comunica, se expressa, aprende, ensina, toda a esfera da comunicação, E aí, no dia 24 de fevereiro, para encerrar a semana, no sábado, nós temos a lua cheia, em Virgem, às 9h30 da manhã, do horário de Brasília, a 5 graus, e 23 minutos, entre segunda e quinta-feira, então, gente, segunda e sexta, a gente está vivendo dias de lua crescente, então, são dias de ação, de movimento, lembra, a gente tem a lua nova, a gente planta sementes, a gente se organiza para o ciclo, nos dias de lua crescente, a gente começa a partir para a ação, cria movimento, põe a mão na massa, começa a fazer as coisas acontecerem, e aí, quando a gente chega na lua cheia, é o ápice da lunação, é o auge, é quando a gente começa, a ter um pouco mais de clareza, de que caminho seguir, para onde ir, o que está fluindo, o que não está fluindo, e é aquele período do mês, onde as nossas emoções, costumam estar mais afloradas, tudo é sentido, de uma forma, mais intensa, então, eu estou muito feliz, estou muito feliz, estou triste, estou muito triste, então, tudo acaba sendo vivido, de uma forma mais intensa, mas até, de uma certa forma, para ajudar a gente a entender, o que é que está tirando a gente do sério, porque traz insights, e traz clareza também, então, lembrando que, é a lua cheia, da alunação aquariana, alunação, o ciclo, que nos convida a olhar, para a autenticidade, para a liberdade, para novos caminhos, novas possibilidades, por pensar fora da caixa, buscar novas e diferentes perspectivas, em fazer diferente, algo que você faz, sempre do mesmo jeito, que de repente, fazendo diferente, você vai ter resultados melhores, ou resultados mais animadores, para você, então, é uma alunação, que convida a gente, a pensar fora da caixa, e, numa lua cheia em virgem, virgem, é um signo, que pode deixar mais evidente, nossos pontos de controle, então, o que a gente está querendo controlar, e a gente está indo contra, o fluxo natural das coisas, então, às vezes, até, como eu falei, esse céu todo aquariano, a gente, às vezes, está assim, aquela necessidade absurda, de mudança, de jogar tudo para o alto, mas, tem algumas coisas, que estão prendendo a gente, e o que que é? A gente pode, pode ficar mais evidente, para a gente agora, o que que é, que a gente está querendo controlar, porque virgem, ao mesmo tempo, que nas suas baixas vibrações, tem essa coisa do controle, da crítica, a gente pode se pegar, muito crítico nessa lua em virgem, exigindo, se cobrando muito demais, mas virgem tem uma coisa, muito legal, que é, aprender a seguir, o fluxo orgânico, das coisas, da natureza, então, assim, não adianta, remar contra a maré, é literalmente isso, sabe? Agora, a gente tem que ter flexibilidade, ele é virgem, é um signo de terra, mas ele é um signo mutável, então, tem que ter a flexibilidade, de se adaptar, de conduzir as coisas, de acordo ali, conforme, a situação está pedindo, não é que eu vou deixar, de fazer coisas, que são importantes para mim, nesse caso, mas, eu preciso aprender, a seguir um fluxo, e confiar mais, na vida, então, a gente pode, como eu falei, sentir o excesso de crítica, o excesso de cobrança, numa lua, cheia em virgem, a gente pode ficar fazedor demais, querendo estar produtivo demais, que vai gerar muita ansiedade, pode gerar até uma certa carência, tá? Eu recomendo para essa lua cheia em virgem, práticas que te ajudem a se conectar com aqui e agora, inclusive o sol já está em peixe, já está ajudando esse nosso lado, então, fazer uma meditação, fazer respiração, mindfulness, fazer yoga, pisar na terra, pisar na grama, aterrar, sabe? um pouco, para você, mesclar as coisas, né? Virgem, é o signo oposto de peixes, então, as duas energias, o sol já está em peixes, a lua está em virgem, né? Nesse caso, é uma oposição, então, não adianta eu ficar só conectada ali, com o fazer, com o acontecer, com o controle, eu preciso trazer a sensibilidade, a conexão com o momento presente, e a lua cheia em virgem, vai ser um momento para a gente encarar a realidade, nu e crua, do jeito que ela é, com as frustrações, com as fluências, com as coisas boas, com as coisas ruins, para a gente realmente entender, com aquela clareza que vem, de qual que é o próximo movimento, porque depois a gente tem o que? A lua minguante, que vai fazer a gente ter aquele processo de deixar ir o que não está funcionando, para a gente iniciar o próximo ciclo, vocês já estão cansados de saber aqui, quem me acompanha sempre, que a gente todo mês vive um ciclo desse, né? De plantar, de criar movimento, de colher alguns frutos, de ter mais clareza, e depois ter esse processo de lua minguante, que é de começar a ver o que não está funcionando, o que não está para recomeçar um novo ciclo. Então, uma grande mensagem dessa lua cheia em virgem, para mim, é de liberar o controle, e aprender a seguir o fluxo da vida, e entender que a vida é um constante processo de evolução, de crescimento, e de aperfeiçoamento, que é uma coisa bastante virginiana, mas que não precisa ser aquela coisa engessada, aquela coisa tão rigorosa, aquela coisa tão, de tanta crítica, de tanta necessidade de perfeição, a gente pode cair nessa também, tá? A gente fica muito fazedora, a gente quer fazer perfeito, a gente quer fazer o melhor, e assim, aquela frase, às vezes é melhor feito do que bem feito, né? É óbvio que a gente vai querer sempre buscar fazer o nosso melhor, mas às vezes, o melhor que a gente pode entregar aquele dia, não é o melhor que a gente pode entregar no geral, e tudo bem. Então, é uma lua cheia que tende a ser intensa, para nós, lua cheia sempre é, um pouco intensa, mas, ela chega aí no sábado, para ensinar a gente a começar a liberar o controle, confiar no fluxo natural, orgânico da nossa vida. Tá certo? Gente, é isso sobre essa semana, já temos aí uma energia psiana começando a aparecer no céu, para se misturar com essa energia aquariana, mas temos esse lindo encontro de Vênus e Marte, o casal primordial, símbolo da paixão no céu em aquário, um signo que fala sobre a liberdade, a importância das parcerias, mas a importância de querer estar ali, de não se sentir submetido a nada. É isso, desejo para vocês, uma ótima semana, e se você gostou desse vídeo, já sabe, deixa o seu like aqui, e também, já encarinha esse vídeo, para aquele seu amigo que ama astrologia. Um beijão, e até uma próxima. Olha!